Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção. Tristeza se uniu à beleza, que sempre existiu no meu coração. Beleza é a tristeza da flor, que nasceu sem perfume, mas tem seu valor. Beleza é a tristeza da chuva, num dia de sol a chorar lá no céu. Beleza é a camélia que vai enfeitar o caminho feliz. Beleza é o descanso do sol, quando surge o luar lá no céu. Beleza é o descanso do sol, quando surge o luar lá no céu. Beleza é o descanso do sol, quando surge o luar lá no céu. Obrigado.